Amigos e amigas, ontem nossa série especial em homenagem ao dia das mães mostrou a coragem e o amor incondicional das mães solo, que criam os filhos sozinhos. Na reportagem de hoje, você vai conhecer histórias emocionantes de mães que vão passar esse domingo longe dos filhos, que não estão mais por aqui. O vacílio era quem me dava força, ele me dava muita força. Às vezes eu digo assim, meu Deus, é tão difícil conviver com a ausência do vacílio, com a ausência tão presente dentro de mim, mas é uma lembrança boa. Em 2021, Dona Rosemary recebeu a pior notícia que uma mãe pode ter. Após sofrer um acidente de moto, Marcílio perdeu a fala e o movimento no corpo. O jovem estudante de jornalismo passou 10 anos acamado e durante todo esse tempo teve apoio da sua melhor amiga, que foi incansável à frente do grande desafio. Tarefa que só uma mãe consegue cumprir. Viver em cima de uma cama nunca foi motivo de tristeza para o filho de Dona Rosemary. Mesmo cheio de aparelhos, ele curtiu o carnaval, o São João e outros momentos de felicidade, sempre ao lado da sua melhor amiga, que nunca saía de perto. E durante muitas internações, até o hospital virava local de festa. Nesse vídeo, o casamento de brincadeira com a enfermeira preferida foi uma das últimas lembranças. Na brincadeira e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na miséria. Eu sei que é difícil, como eu acho difícil para mim. Aquele, quando vai chegando perto, eu já vou com aquele aperto. Aí eu vou, converso com ele, meu filho. A mamãe está aqui e você está aí, você é meu anjo da guarda. Marcílio faleceu na segunda-feira, após o Dia das Mães. Antes, uma despedida que vai ficar para sempre no coração de mãe. Então, hoje eu sinto aquele abraço em mim. Aí eu disse, olha, não fique triste. Tem uns presentes ali que você vai dar para a mamãe, mas no próximo ano você vai estar lá em casa. E ele só, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. Aí ele ficava, mãe, aí mãe, me dê um beijo. Aí eu dei meu rosto para ele dar o beijo. Aí ele fez assim. Aí ele fez isso, ele queria um selo, eu dei. E assim foi nosso domingo. Ele dizia que daria a vida dele por mim, que eu era a melhor mãe do mundo, eu era a mãe mais linda. E aquilo ali é a lembrança que eu tenho que trazer dele, as coisas boas que eu passei com ele, que estão aqui e que vão continuar. Nesse Dia das Mães, a Dona Rosemary não vai receber flores, como muitas de vocês aí em casa. Mas em compensação, ela ganhou um presente especial, que vai ficar para sempre na memória. Antes de falecer, o Marcílio deixou essa carta aqui, que foi escrita pelo médico dele. Com um texto especial, que dá orgulho para qualquer mãe. A senhora foi uma verdadeira mãe na essência da palavra, com todo o seu significado. Contra a vontade de Deus, somos impotentes. Devemos entender que o Marcílio cumpriu seu papel e pode agora descansar em paz. O Marcílio teve tudo. E mais um importante, amor. Nós que perdemos, nós temos que lembrar das lembranças boas. Que a gente tem que ter naquele dia, aquela lembrança que nós passamos junto, como eu passei no último Dia das Mães. Então eu vou encerrar a matéria fazendo o que o Marcílio faria com a senhora, tá? Aquele abraço que o Dia das Mães vai apresentando o Marcílio e todos os filhos que estão mais aqui presentes fisicamente. Belíssimo registro, então. Então,